Música Hi everyone, tudo bem com vocês? Espero que sim Eu não sei se acontece a mesma coisa com vocês, mas toda vez que eu guardo meu fone de ouvido na bolsa Assim, exatamente assim Quando eu vou pegar ele está exatamente assim Música Não sei se existe algum espírito do capiroto que odeia fone de ouvido dentro da porcaria da minha bolsa Ou se ele tem vida própria Será que meu fone de ouvido tem vida própria? Música Todo esse suspense que envolve meu fone demoniado me fez lembrar que eu gosto muito de filmes de terror Isso mesmo, eu sou viciado em filmes de terror E por mais medo ou sustos que eu leve, a adrenalina é muito boa O que me dá mais rápido nos filmes de terror São aqueles momentos que acontecem coisas estranhas E as pessoas vão lá para verificar o que está acontecendo O exemplo disso é Eu escutei um barulho na cozinha Eu levanto do meu quarto, não acendo nenhuma luz E vou na cozinha verificar o que está acontecendo Gente, é óbvio que vai ter alguma coisa na cozinha Ou se não, a partir do momento que você sai da cozinha Pelo corredor da sua casa, alguma coisa vai te atacar Outra coisa Nenhuma porta Pelo menos nos filmes Toca a campanha de madrugada Sendo que não seja alguém que vai te atacar ou te assassinar Normalmente quando você abre a porta não tem ninguém Mas quando você vai ver Já tem uma pessoa atrás de você Música 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 Ir até o sótão ou porão No meio de acontecimentos estranhos Um exemplo disso é o filme A Morte do Demônio Que um dos personagens é possuído É preso no porão Mas mesmo assim As pessoas insistem em abrir a porta do porão Descer até o porão Conversar com a menina no porão E todo mundo sempre sabe o que vai acontecer Música 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 Não lembro nem o que eu estava falando, engasguei Poxa, estou... Os filmes mais legais normalmente são aqueles que dizem Dizem Que são baseados em fatos reais Mas na verdade só são intitulados dessa maneira Para chamar sua atenção e para deixar você mais Tenso Então você já sabe Se os seus filhos desceram uma escada de ponta cabeça Se os seus olhos ficarem amarelos Que nem olhos de demônio Se sua cabeça começar a girar 360 graus Música Alguma coisa de errado está acontecendo E você pode estar sim dentro de um filme de terror Uma das minhas sequências favoritas de filmes de terror São os filmes do Freddy Krueger A Hora do Pesadelo Que fala de um cara que abusava de crianças Há alguns anos atrás Na rua Elm Street E os pais dessas crianças acabaram assassinando ele queimado Então ele volta no sonho das crianças Para matá-las E continuar o seu legado de vingança E destruição Como o tema de hoje é filme de terror Eu vou dar para você 14 dicas de filmes para que você possa assistir no Netflix Um deles é O Segredo da Cabana Resolvi começar a Porra Resolvi começar essa lista de filme de terror Bacanas disponíveis para você assistir no Netflix Com um estilogo que não foi muito divulgado Mas que merece a sua atenção Especialmente dos amantes do gênero Por ser uma sátira esperta Retomando alguns alimentos clássicos das fitas dos gêneros Começando por um grupo de jovens Encontrando um objeto diabólico numa cabana abandonada Mas este filme toma um rumo totalmente inesperado e divertido Para quem curte os filmes de terror Ainda no terreno das sátiras divertidas Temos essa comédia de 2009 Que brinca com subgêneros de filmes de zumbis Zumbilândia Num ambiente apocalíptico Um jovem aficionado por filmes de zumbis Tem os conhecimentos perfeitos Para levar um grupo de sobreviventes A escapar dos mortos-vivos Outro bom filme Outro bom filme Seguindo na área dos zumbis É Madrugada dos Mortos Este filme de 2004 Não me pode desassistir do Netflix Ele atualiza a história de um grupo de sobreviventes A um apocalipse zumbi Que se abriga no shopping centro A sequência inicial Quando o protagonista Toma contato com o surto É de deixar qualquer um Boque aberto Agora, se o assunto é a história do cinema Você não pode deixar de conhecer Norman Bates de Piscose Embora a cena do chuveiro seja a mais notória da história Ela é apenas uma parte do terror Que se passa no Bates Motel Mesmo local que décadas depois Voltou na série do mesmo nome Eu ia citar para vocês Todos os 14 filmes Ótimos, maravilhosos De terror que você pode assistir No Netflix Mas pensei em uma coisa Como eu gosto muito de filmes de terror Aos poucos eu vou citar vários filmes para vocês Que vocês possam assistir Alugar, comprar, baixar Não, baixar não pode Porque é pirataria, tá? Enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê um joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal Para ajudar na divulgação Comente Diga sobre os melhores filmes de terror Que você já assistiu E quais foram os maiores filmes que você já levou Conte também Se o seu fone de ouvido tem vida própria Escrevam também sobre temas Que gostariam de ver nos próximos vídeos Dê dicas sobre algum desafio Que você gostaria que o fizesse E sugestões de alguma tag legal E alguma tag engraçada Para que podamos filmar para você É isso aí Deixe-me feliz Dê um like Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau